Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Ju! Vem aqui! Pra quem não sabe, a Ju é a minha veryborn E eu já mostrei ela aqui no canal E ela vai fazer o desafio da lata comigo Bem, não é bem o desafio da lata, né Ju? Sim, não é muito Não é bem o desafio da lata Porque as coisas não estão em lata Estão tipo assim, normal Só estão com números Eu vou sortear Tipo, se a Ju tirar o número 3 Por exemplo, é leite condensado Ela vai ter que comer E se eu tirar o número 5, que é a margarina Eu vou ter que comer Então, os ingredientes são Margarina, leite condensado É bis Mescal Esse aqui é É 4 em 1 Que é ketchup, mostarda, maionese E molho Shoyu E limão E é isso Meninas, eu escolhi 6 ingredientes Mas na próxima vez eu vou escolher mais Que eu vou fazer com a minha Aqui é até a água Porque esse ingrediente foi muito ruim, né? Né, Ju? Sim, mamãe Então vamos começar? Sim Então bora Você começa? Vamos lá Quem começa? Eu posso começar, Ju? Sim, eu aí Número 1 O que é o número 1? Limão Ih, mamãe, que deu mal E eu sei, Chuchu Olha, irmão Eu vou aqui Tá horrível, Ju? Hi, hi Da rir do papo Ó, limão já foi Vou colocar pra cá Pode ir, Ju Pega 1 Pegou? Isso foi dentro da manga dela Ju Você pegou 4 em 1 Que é mostarda Que é ketchup E molho Que tá aqui, ó Quer? Vamos lá, Ju Vou colocar pra você Vou colocar pra você Jú Jú Olha, moquinha Não, mamãe Eu quero Não, eu quero Só um pouquinho, Ju Pra ele ver Que você é corajosa Não, eu quero, mamãe Não, eu quero, mamãe Quero, Ju Quero, mãe Meninas Horrível Onde que é, mamãe? Que medo Que horror E se vocês querem que eu mostre as roupinhas As madeiras As paredes O Juju Coloque nos comentários Bom, esse aqui já foi Agora é minha vez Que medo Cinco Leite condensado Ai, que bom Leite condensado Amo Muito bom Leite condensado Só não vou fazer Propaganda Esse aqui já foi Uma delícia Tem que usar Vamos, Leite condensado Vai, Ju Pega, Ju De novo, Ju Ju, você fica de pezinho Ai, a gente colocou ela de pé Menina Porque ela tá caindo Margarina Número 4 Juju Olha que maravilha Olha Isso aqui tá bom, né Menina Porque ela é bebezinha Pode, Ju Eu gosto Hum, que delícia Meninas, isso é normal pra ela Porque ela come muita margarina Porque ela come pura E é o que eu vou comer margarina Vamos lá Tem dois ingredientes e dois são bons Então eu nem ajudo a comer Porque os dois são bons Ai, mas o que eu queria pegar é a bebezinha Tem bebezinha e nescau É eu? Ai Bebezinha Número 4 Não, já foi Número 2 Vou comer depois, menina Meu bebezinha foi E agora você vai nescau Vou pôr aqui pra vocês Ele vai dar um nescau, mamãe Mas é sem leite É só pôr Da boquinha É rico, mamãe Vem cedo Bom, meninas Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo no coração de cada um de vocês Até os próximos vídeos E tchau, tchau Tchau, Ju Tchau